No vídeo de hoje, nós vamos viajar até a cidade de Uruaçu para conhecer o Lago da Serra da Mesa. No caminho, nós passamos por Colinas do Sul, que foi uma agradável surpresa, já que a cidade tem uma cachoeirinha no centro da cidade. Muito legal, tomamos um banho e caímos na estrada de novo. A gente está passando na ponte em cima do rio Tocantinzinho, o Goiás, olha só que incrível, que incrível. A gente chegou aqui na praia. A gente está generosa na cidade de Uruaçu, no Goiás. E dá só uma olhadinha no tanto de folhas que a gente ganhou aqui do nosso vizinho. A gente está generosa na ponte em cima do rio Tocantinzinho, o Goiás. O que você comprou aí? Caixa d'água. Agora tem que montar. Tipo o levo. Isso é tudo que a gente vai precisar para... Para a caixa d'água. Isso aqui é uma caixa d'água na Cômbia Vagarosa. Faltou algumas coisinhas. Três dias depois... Fazendo a nossa caixa d'água, essas são as tampas com uma flange de meia polegada. Que vão ser onde vão a saída de água da caixa d'água ou para abastecer. Fazendo a nossa caixa d'água. Tchau, tchau. Anoiteceu e a Vagarosa já dá para ter uma ideia de como vai ficar a caixa d'água da Vagarosa. A gente ainda vai pintar de preto amanhã e fazer mais alguns acabamentos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.